Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. A Marília convidou a gente aí para falar um pouquinho sobre qualidade, processo e resultado. Eu vou dizer como é que eu entendi isso. Eu entendi que qualidade nada mais é do que um sistema de gestão. E esse sistema de gestão, dando um passo atrás, eu me lembro que lá na companhia o professor Falcone, que talvez muitos conheçam, é do nosso board, Conselho de Administração, e ele sempre trouxe esses conceitos de qualidade, gestão para a companhia. Até que uma vez eu cheguei para ele e falei, ô mestre, eu não entendo muito bem esse negócio. A qualidade total é um pouco que nem fome zero, ninguém pode ser contra. Qualidade total. Mas o que quer dizer isso, eu não sei. Ele falou, não, Brito, qualidade total é nada mais é do que um sistema de gestão. Também não entendo o que é sistema de gestão. Ele falou, ó, sistema de gestão é um caminho, um método para bater metas. Falei, opa, agora eu já comecei a entender. Metas é um negócio que move a gente aqui. Então, você tem um caminho para chegar lá melhor do que ir na tentativa de erro. E na nossa companhia, então, tentando conectar o que eu vou falar com o tema principal. Nessa companhia, a gente considera que o principal caminho que a gente tem para chegar em metas, que é o que move a gente, o resultado, é realmente gente e a cultura nossa. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa cultura, que é uma coisa tão óbvia que chega a irritar, mas muito difícil, na nossa experiência, de você fazer dia sim, dia também. Mas também na nossa experiência, é isso que fez a diferença na nossa empresa, e que trouxe a gente até aqui, que a gente continua que vai continuar levando a gente à frente. Então, vamos lá, o próximo. A primeira coisa que a gente diz muito é que você tem que sonhar grande, quer dizer, pensar grande. Primeiro, porque dá o mesmo trabalho do que pensar ou sonhar pequeno. Então, se dá o mesmo trabalho, por que você vai se dar o trabalho de pensar pequeno? Então, pense logo grande. Claro que o pensar grande não é aventura, é um pensamento, um sonho educado, baseado em alguma coisa. Mas você imagina, 60% de quando chega lá, 70%, os outros 30%, 40%, você vai descobrir, à medida que estiver andando, perseguindo o sonho, esbarrando, tropeçando, e vendo as coisas que você não tinha pensado antes. Só tem valor também esse sonho dito impossível, esticado, se ele alinhar todos na companhia, e se isso tiver credibilidade dentro da companhia. Se todo mundo acreditar que isso é alguma coisa que vale a pena ser perseguida, porque daí tem vários dobramentos, como nós vamos ver em seguida, esse é o primeiro ponto, quer dizer, as pessoas acreditando nisso, todas as outras coisas que eu vou falar aqui, ficam muito mais fáceis. E uma coisa que a gente vê que impede muitas companhias de terem um sonho grande são histórias que as companhias contam para si mesmo, ou as pessoas, porque companhia não existe, existe um conjunto de pessoas. E você começa a contar uma história para vocês, de tanto acreditar naquela história, de tanto você falar e ouvir, você começa a acreditar. E uma boa história, eu aprendi, tem que ser uma história baseada em fatos e dados, com alguma dose de realismo, uma boa dose de realismo, e com alguma esperança para você conseguir sair daquele ciclo que essa história que você está contando retrata. E a gente vê que muitas pessoas às vezes se travam um pouco num sonho maior, porque contam histórias que não fazem sentido. Então, por exemplo, o Bobo, o cara que chega sempre atrasado numa reunião, e diz que a grande desculpa é que ele mora longe. E aí ele fica, de tanto ele fala isso, ele acredita e vê que não tem jeito. Então, não tem jeito. Aquele cara que não perde peso porque não tem tempo de fazer ginástica. Então, ele começa a tanto falar isso, ele acredita nisso, e ele não consegue pensar grande, ele não consegue ter uma meta maior. Então, a primeira coisa é checar as histórias que você tem dentro, às vezes, das suas empresas, ou dentro da sua cabeça, talvez pior ainda, se você é líder de uma empresa, você tem essas histórias, e cortar essas histórias e tentar fazer história que tenha sempre algum valor embutido, dose de realismo e que tenha alguma saída. O valor embutido é muito simples. A gente teve agora uma conferência da Pepsi lá nos Estados Unidos, e se falou muito sobre isso. E o cara deu um exemplo rápido, que é aquele velho negócio que todo mundo tem no seu dia a dia, americano gosta muito de botar a vida pessoal e profissional, e ele falou o seguinte, quantos de vocês já tentaram perder peso? É sempre uma coisa difícil, não é? Eu saio cedo, chega a noite, a minha família e tal, eu não tenho tempo e tal, então eu não consigo perder peso. E aí você vê assim, não, de repente você vê um colega do trabalho que está perdendo peso, você diz, pô, essa é a minha motivação, o João perdeu o peso, eu vou perder também. Aquela motivação é boa para uma semana. Você roda aquele negócio uma semana, daqui a pouco você diz, pô, mas dane-se o João, pô, o João tem outra vida, ele não tem filho, sei lá o quê, pô, dane-se. Voltou a estar com a zero de novo. Aí você pensa num valor um pouco maior, você diz assim, não, pera aí, esse negócio é bom para a minha saúde, para a minha saúde. Então, não é o João, sou eu, eu comigo mesmo. Então, eu vou voltar a fazer, vou arrumar, acordar meia hora antes e tal, e vou fazer esse troço funcionar. Só que você com você mesmo, você acaba chegando naquela, pô, mas, pera aí, para vir a 90 anos com essa chatice de ter que fazer ginástica, dormir cedo e não poder comer nada e tal, de repente é melhor vir a 80 fazendo as coisas que eu quero e tal, e aí pronto, você voltou a estar com a zero de novo. E aí tem alguns valores maiores que você diz assim, não, pô, eu, sei lá, tenho quatro filhos, fui pai tarde, e eu quero estar com eles mais na frente. Aí, porra, aí já é um valor. Aí você diz, pô, então não é por mim, não é pelo João, é por eles, eu quero estar com eles e tal, e é um negócio que já te move e tal, e te obriga a mudar a tua história e ousar fazer coisas que até ontem você achava que não dava. Então, acho que é um pouco disso, o sonho é grande, ele tem que ser crível, ele tem que ser esticado, ele tem que ser impossível, ele tem que alinhar as pessoas, tem que romper aquelas velhas histórias que precludem esse sonho grande de aparecer, que todo mundo acha que não dá, e tem que conectar os pontos, quer dizer, você não pode tomar sustos depois. Se você não vinha fazendo esse monte de coisas, é difícil você sonhar grande, porque você não rompeu as histórias. Ou se você se propôs um sonho à companhia, mas você diz uma coisa e faz outra, e não chegou no sonho, tem que conectar os pontos, e ver o que você está fazendo, e o que faz com que você não chegue lá. Então, a primeira coisa nessa empresa, e que moveu sempre a gente, é o sonho é grande. Isso conecta com o resto. Vamos lá, a próxima. A próxima é o foco em resultado, quer dizer, não adianta você ter empresa, não adianta você ter liderança, você ter método, você ter tudo se não tiver resultado. Quer dizer, o resultado é o que move, o resultado é cruel, ele mostra quando você está ganhando, mostra quando você está perdendo, é o raio da balança que você pisa lá todo dia. Você pode ter história que for, não, mas ontem não deu, semana passada eu estava viajando, eu não consegui fazer. Você tem mil histórias, a balança ignora, todas as suas histórias, diz qual é o teu peso, em relação a tua meta, e você diz que, pô, não estou alcançando. Essa é a participação de mercado, quando você está ganhando, quando você está perdendo, está ali o resultado. O que é essas são as suas histórias, está ali o que o consumidor está escolhendo, tem horas que você está ganhando, tem horas que você está perdendo, você tem que reaparelhar a companhia, refocar a companhia. Então, foca em resultado, é uma coisa preciosa, porque ela ajuda muito a definir o que é meio e o que é fim. Se você não sabe para onde chutar, e está no campo de futebol, não tem uma baliza, fica difícil você fazer gol. Se você não sabe onde é que você quer chegar, qualquer caminho leva lá, porque qualquer lugar é lugar. Então, você tem que ter resultados muito claros, metas muito claras. Nossa companhia, todo mundo tem cinco metas, não mais nem menos. Cinco metas, esse é o negócio do cinco, são aqueles números que para o ser humano são importantes. Ninguém lembra mais do que cinco coisas, ninguém foca mais do que cinco coisas, cinco metas são importantes. Agora, foca em resultado, não a qualquer preço. A parte ética, de regras, de leis, é uma coisa fundamental. Então, isso na nossa empresa também, eu acho que em qualquer empresa, tem que ser assim. aquele que cresce enganando, etc. Isso tem vida curta. Você que fazer resultado com qualidade, tem vida duradoura e sustentável. Então, foca em resultados de qualidade e sustentável. O método, a gente se debate muito na companhia, porque toda hora tem um livro novo, uma consultoria nova, oferecendo alguma coisa, e vários têm muito valor, mas você tem que estar sempre pensando o seguinte, o que isso me ajuda a bater minha meta, ou mais rápido ou com menos custo, ou superar minha meta. Se não ajudar em nada disso, é alguma coisa que pode esperar, nesse momento não vai fazer muita falta. A gente sempre diz que na nossa companhia, uma coisa que a gente aprendeu que está muito certo, a gente diz muito para o nosso pessoal, é o seguinte, o que move o nosso pessoal é foco, senso de urgência e capacidade de se indignar. Quer dizer, a primeira a gente já falou, o senso de urgência, aquele negócio de fazer amanhã, quer dizer, o mercado não espera, enquanto eu estou falando aqui, tem vários consumidores dos nossos produtos e dos seus, tomando decisões de compra ou não compra. Então, foco, senso de urgência e capacidade de se indignar, capacidade do resultado ruim incomodar, você tem que criar uma cultura na companhia que o resultado ruim incomode, que gere ação, que dê aquela dor aqui dentro, e que tem que ter senso de urgência para resolver. Então, capacidade de se indignar é uma coisa muito importante. E por isso mesmo, a gente gosta de tirar as pessoas da zona de conforto. A gente, na nossa companhia, adota muito e tem dado certo de você pegar, o cara está, sei lá, três, quatro anos no ano na área financeira, de repente você joga ele para a área de vendas. Você diz, pô, mas não tem sentido, o cara poderia ser um especialista na área financeira, vai parar de vendas. O problema que a gente aprendeu é o seguinte, as pessoas só crescem quando você tira a zona de conforto. Da mesma forma que as empresas só crescem quando você tira a empresa da zona de conforto. Ninguém sai da zona de conforto porque quer. Você ou é jogado ou algum plano te leva e te tira na tua carreira da zona de conforto. Na hora que você sai da zona de conforto, tudo aquilo que você aprendeu já vale menos, tudo aquilo que você não sabe começa a ter uma importância maior e você começa a aprender. Como a gente já tem capacidade de aprender um número de coisas por dia, quando você começa a ficar habituado a estar numa mesma posição, você começa a desperdiçar essas oportunidades, porque a paisagem já é dominada. Quando você vai para essa coisa nova, você tem que aprender aquele número de coisas por dia. E a empresa cresce quando as pessoas crescem. Então, foca em resultado e administrar as pessoas dessa forma. Outra, o próximo aí, que a gente aprendeu muito, é que você tem que inspirar nas pessoas o fato de elas serem donas. Quer dizer, na nossa empresa a gente não gosta de palavras como executivo, profissional. A gente procura, seja no modo como a gente trata as pessoas, o ambiente que elas trabalham, o modo como elas são remuneradas, a colocar isso na cabeça da pessoa. Dono. Todo mundo sabe que o seu carro você trata melhor que o carro do seu pai, o teu carro você trata melhor que o carro que você aluga, o teu dinheiro você cuida melhor que o dinheiro dos outros, a tua empresa você cuida melhor do que a empresa dos outros. Então, a gente procura, a gente gosta de ter pessoas na nossa empresa queiram fazer a vida dela junto com a nossa vida e que as coisas se misturem. E hoje, como é muito difícil você fazer alguma coisa que você não goste, que você não se identifique, porque é por causa de tecnologia, hoje o trabalho está dentro da sua casa, por mais que você não queira. Antigamente era muito comum isso, eu trabalho numa coisa, eu odeio, mas eu trabalho nela, às seis eu vou para casa, e aí eu sou outra pessoa. Hoje, com o celular, com a internet, com o Wi-Fi, com o diabo que tem aí, você está sempre ligado, seja de férias, à noite, fim de semana, e isso tem só uma coisa boa. Tem as coisas ruins, que é a invasão da privacidade, você não consegue ter a sua vida, mas por outro lado, te força a fazer alguma coisa que você goste. Porque como você acha que essa barreira entre pessoal e profissional fica cada vez mais tênue, não existe, se você fizer alguma coisa que você não gosta, isso vai começar a afetar a sua vida como um todo. Então a gente quer pessoas que sejam donas, que pensem na nossa companhia, como pensam na vida deles, e a gente procura fazer isso através de uma remuneração variável forte, através de oportunidades que as pessoas têm, e através do fato de que quando a empresa vai bem, as pessoas vão bem, aquelas que ajudaram, quando ela vai mal, também ela vai mal. Outra coisa que a gente acredita muito é no critério de justiça, quer dizer, a gente acredita que tratar todos da mesma forma é injusto. Justiça é exatamente o contrário, tratar de forma diferente as pessoas que são diferentes. E isso é muito, parece óbvio, mas para você de novo, dia sim, dia também, fazer valer é difícil, conquista algumas antipatias, mas de novo, se a gente tiver que ter alguma antipatia, que seja daqueles que estão performando pior, do que daqueles que estão performando melhor. então a gente tem que tratar as pessoas diferentes, para que aqueles que performam e carregam a empresa mais do que os outros, se sintam recompensados, se sintam tratados de forma diferente, já que todos tiveram a mesma oportunidade, mas uns se dedicaram e entregaram mais do que outros. Então isso a gente não pode ter vergonha de fazer, porque essa é a verdadeira coisa da justiça. Então tudo na nossa empresa tem dono, a gente procura evitar comitês, que comitês aí não tem dono, e a gente quer saber sempre quem está na reta, para ser mais educado. O outro que nós vamos ver agora, não sei como é que eu estou de tempo aí, é ter as melhores pessoas. Isso é uma coisa que não tem substituto. Para nós, a gente aprendeu a única vantagem competitiva permanente que você tem, já que todas as outras são facilmente copiadas. Você lança um produto novo, daqui a dois meses o concorrente lança, você lança uma embalagem nova, você segue um critério de distribuição diferente, você dá um desconto, você dá prazo, qualquer dessas coisas são parte do jogo, você precisa fazer, mas são todas temporárias. A única coisa que a gente conseguiu descobrir nesses 14 anos, que realmente fez alguma diferença, é ter pessoas talentosas dentro da empresa. Isso realmente fez uma diferença muito grande. Você diz assim, mas as suas marcas, sim, mas as marcas foram construídas por essas pessoas. E o seu sistema de distribuição também. Tudo que a gente tem, acabou em algum momento sendo construído por alguém. E essas pessoas talentosas, elas só ficam na companhia, se elas encontrarem na companhia um ambiente que a pessoa talentosa gosta. E esse é um pouco daquele ambiente que está descrito ali embaixo na nossa experiência. Primeiro um ambiente de meritocracia, onde aqueles que são melhores, e que se dedicam mais à empresa, por opção de vida que tem, esses tem que ser dado mais oportunidade, mais rápido. Isso tem que ser muito claro. Não pode ser por tempo de casa, por conhecimento, por sobrenome, tem que ser estritamente por resultado e aderência à cultura e à ética da empresa. Também não é resultado a qualquer preço. Então, esses caras têm que ganhar mais, têm que ter mais oportunidades, têm que ter mais exposição, porque é assim que funciona. São poucas pessoas que acabam levando a empresa a se diferenciar das outras. Informalidade. Informalidade não no sentido do vestir, mas no sentido do agir, da atitude. De você ter uma empresa onde você tenha liberdade para qualquer pessoa, em qualquer nível, qualquer que seja o fórum, poder dizer aquilo que pensa. Isso é fundamental. Na hora que você está em uma empresa, principalmente na hora que você vai subindo e você começa a não ter um canal ou começa a ter um canal que só chegam as notícias boas, as ruins não chegam, é muito ruim. Porque na hora que você acorda, você já perdeu um monte de coisa. E simplicidade? Quer dizer, pessoas que são inteligentes, talentosas, gostam de simplicidade, porque elas sabem onde é que tem que chegar, elas sabem o que tem que ser dito e ao contrário, também é verdade. Pessoas não talentosas gostam de coisas complicadas, que só elas entendem, que acham que com isso elas estão sendo valorizadas, e coisas muito cheias de coisas. A gente gosta de coisas simples, porque é na coisa simples que você vê o talento das pessoas. Porque todo mundo entende e ele conseguiu pegar alguma coisa muito complicada e transformar em uma coisa que todos têm acesso, todos podem opinar, trazer suas melhores opiniões e acompanhar no dia a dia. Então, para nós, isso é parte da pessoa talentosa. Tem até um escritor brasileiro, não me lembro agora quem, que às vezes escreveu uma carta para algum amigo, claro, no início do século passado, e ele disse o seguinte, olha, uma carta longa, ele disse, olha, me desculpe, uma carta tão longa, tivesse tido mais tempo, a teria feito menor. Quer dizer, se às vezes eu penso o contrário, quer dizer, o cara que escreveu muito é porque teve muito tempo, e ao contrário, o cara se tivesse muito tempo, ele poderia fazer uma coisa muito mais sucinta, de muito mais compreensão para as outras pessoas. E a mediocridade atrai mediocridade, o talento atrai talento e o medíocre atrai medíocre. Quer dizer, se você transforma, se você tem líderes que gostam de contratar pessoas, ou por medo, ou por isso, ou por aquilo, insegurança, que são iguais, ou piores do que elas mesmas, isso é um péssimo sinal, isso não é um ciclo virtuoso, isso acaba sendo um ciclo vicioso. Isso acontece muito nas empresas. Algumas pessoas na tua organização, é difícil às vezes você identificar, mas começa a contratar um grupo de pessoas que não ameaçam ela, mas também não trazem grandes benefícios para a empresa. Pessoas talentosas gostam de trabalhar com outras pessoas talentosas nesse tipo de ambiente, onde eles são valorizados, têm mais oportunidades, são tratados diferentemente, e o outro, que é o não talentoso, gosta exatamente do oposto. E o dono da empresa tem que se envolver no recrutamento, na seleção dessas pessoas, no treinamento, não pode delegar. A gente tem um programa de treinio, ontem mesmo eu estava envolvido, que se envolve desde o presidente da empresa, é claro, nas últimas etapas, e é um programa que tem 13 anos, e hoje metade da nossa diretoria veio desse programa. Quer dizer, é um programa que pega o jovem da faculdade, a gente começa de 20 mil inscritos, acaba com 20 pessoas que a gente pega, 15, teve ano que pegamos um, a gente pega o que a gente acha que tem de melhor, não tem o número fixo. Bom, vamos lá, o tempo está acabando, tem cinco minutos. Trabalhar duro e com entusiasmo, quer dizer, só vale se a pessoa entender o que está fazendo, quer dizer, por isso o sonho é a coisa mais importante. Depois que a pessoa entendeu o que está fazendo, ela não está trabalhando lá porque pega a mão e vai embora mais cedo, porque alguém obrigou, ela está trabalhando porque ela é dona, porque ela acredita, porque ela é aquele amador que faz aquilo que ama e ousa fazer o que os outros consideram impossível, e ele compartilha aquele sonho, e ele tem parte da remuneração dele, do patrimônio dele, porque tem ações também naquela empresa. Então isso faz com que o trabalhador e usar o tanque reserva faça sentido. Outra coisa, já que todo mundo aqui tem sempre muito mais coisa a fazer do que o tempo é necessário, do que o tempo que você dispõe, é importante ter foco em resultado e é importante copiar sempre que possível. Na nossa empresa a gente procura sempre dizer para o pessoal gente, a gente não tem essa doença do não foi inventado aqui, pelo contrário, a gente gosta de copiar, adaptar, claro, mas copiar sempre e gastar o nosso tempo que é escasso sempre naquilo que pode nos diferenciar de forma permanente, que aqui no caso é toda essa parte de gente, processos proprietários que venham dessas pessoas. Então, é isso que faz a diferença. o resto está disponível e vamos copiar e vamos tirar essa síndrome do não foi feito aqui. Agora, no trabalhar duro a execução é fundamental. A gente sempre diz que se você tem uma ideia brilhante mas uma execução pobre, às vezes é melhor ter o contrário. Uma ideia não tão boa mas uma execução brilhante. Isso vale muito mais do que o contrário. E a execução muitas vezes é relegada a um segundo plano. O pessoal lá do campo, o pessoal lá da fábrica, o pessoal da área de vendas. Vamos mais uma. Exatamente por isso a gente acredita muito em gastar a sola de sapato. A gente acredita que a nossa cultura é passada pelo exemplo pessoal. A gente acredita que vale a pena você ir ao campo ver com seus olhos e não ler relatório de quem você mandou lá por você para ver e relatar. Isso é uma diferença total. O olho do dono interpreta coisas muito diferentes. É comum você às vezes chegar e falar com o vendedor. Eu estava falando agora com um amigo dizendo que os vendedores deles chegam sempre dizendo assim pô, o mais importante que o nosso cliente quer é preço, é preço. O nosso preço é concorrência, é preço, preço. Na nossa companhia a gente tem uma máxima que diz o seguinte preço. Quanto mais gente fala mais ele cai. Não tem jeito. Não tem jeito você juntar um grupo de pessoas de vendas principalmente falar de preço ou de marketing e o preço do teu produto sair daquela reunião e subir. Não tem jeito. Ele só sobe quando uma pessoa resolve subir o preço. Quando várias falam de preço ele cai. Então quer dizer você tem que ir ao campo exatamente para não ser pelo ouvido do que está acontecendo para você ver o que está acontecendo muitas vezes é preço mesmo mas na nossa experiência a maioria das vezes não é preço. Às vezes é que você foi pego de surpresa tua execução está pobre as pessoas estão desfocadas a liderança não está funcionando o time não é o melhor isso é muito mais importante e quando você vai perguntar ao cliente ele sempre diz que preço é importante só que está sempre na nossa experiência em sexto ou sétimo lugar. Tem coisas como atendimento frequência precisão na entrega coisas que você gera para levar o cliente para o ponto de venda dele que são muito mais importantes do que o preço simplesmente. vamos lá em resumo já que o tempo acabou a gente valoriza é isso o resultado para nós tem a ver com isso que está aí gente muito boa uma cultura proativa uma cultura que valorize o resultado e não as desculpas justificativas métodos bacanas mas resultado e o resultado é cruel tem hora que você está ganhando tem hora que você está perdendo você tem que ganhar campeonato não ganhar todos os jogos na cultura de resultado foco focar naquilo que realmente é importante para nós são sempre cinco coisas não mais nem menos e isso dá uma clareza na companhia toda do que você quer você pode fazer meio discurso mas se você no final pede 20 objetivos 20 metas fica difícil as pessoas entender o que você quer se você fizer um discurso qualquer que seja mas no final você diz olha só quero essas cinco coisas aqui isso tem muito mais força ir ao campo estar junto do pessoal líder é aquele que bate meta com equipe fazendo certo essa é a definição de vida que a gente tem e para bater meta fazendo certo ir com equipe você precisa conhecer equipe saber o que está acontecendo mostrar a cara estar no campo viajar e fazer conta o nosso negócio muitas vezes a gente tem reações emocionais reações sem pensar e aí quando você vê depois você paga a conta quer dizer o nosso negócio principalmente no Brasil onde o imposto a carga tributária é tão pesada em várias indústrias aqui eu vi no painel passado onde você tem tantos concorrentes que tem uma matemática diferente você fazer conta no teu negócio é fundamental ok então era isso que eu queria dizer espero que tenha sido de proveito muito obrigado então nós vamos agora para os debates perguntas o Brito tomou cuidado de trazer Guaraná Antártica para ninguém servir Coca-Cola é isso aí muito bom sempre a primeira delas foi mandada para o Carlos e é um pouco provocativa para o Brito dizendo o seguinte que o estilo da Ambev é conhecido como sendo um pouco abrasivo e qual é o limite que existe para se extrair o máximo das pessoas e nós tivemos outras perguntas na mesma direção dizendo o seguinte como é que vocês fazem um balanceamento entre pressão com qualidade de vida e uma outra que na mesma direção que fala sobre de que forma a pressão é vista por todos os participantes da empresa bom sobre o estilo nosso ser abrasivo eu acho que isso é polêmico eu conheço um monte de gente que acha que não é mas conheço outras tantas que acho que é então estamos aí divididos eu acho que o nosso compromisso lá na Ambev é com as pessoas que estão lá essas pessoas foram atraídas para lá para trabalhar na Ambev e antes até mesmo na Brahma por um estilo que a própria companhia criou que é próprio dela não foi copiado teve inspirações em vários lugares mas acabou sendo um negócio próprio nosso e a gente aprendeu que realmente poucas pessoas gostam de trabalhar lá não é verdade mas aquelas que gostam são fanáticas então isso pra gente é muito importante dentro do do espírito que a gente tem então nosso compromisso é com as pessoas que estão dentro e manter esse ambiente que trouxe essas pessoas que retém essas pessoas e motiva essas pessoas a gente não está dizendo que o nosso sistema é melhor nem pior ele apenas funciona para aquele grupo de pessoas então eu não não saberia dizer nada além disso em termos de qualidade de vida a gente acha que por isso que eu comecei com o negócio do sonho e por isso que eu falei que hoje você tem que fazer aquilo que você gosta porque a vida profissional e pessoal cada vez a linha é mais tênue com toda a tecnologia e todo o compromisso mesmo de horas de trabalho que você tem que colocar para fazer alguma coisa diferente alguma coisa que seja um sonho ou chegar lá então eu acho que qualidade de vida é alguma coisa que é problema de cada pessoa todos são maiores de idade eu não acho que cabe a empresa se meter nisso ou colocar tipo limites até aqui eu considero que é não qualidade daqui por lá eu considero que é qualidade ninguém é obrigado a trabalhar nenhum número de horas ninguém é obrigado a nada no dia nós tínhamos uns gringos lá visitando a gente e eram sete e meia da noite a gente acabou a apresentação e eles olharam em volta estava todo mundo lá e eles perguntaram vem cá mas qual é o horário de trabalho aqui eu falei é o horário de trabalho de nove às seis mas o que o pessoal está fazendo aqui eu falei não sei tem que perguntar a cada um porque cada um tem suas metas seus objetivos e estão tentando chegar lá e não tem nada que obrigue as pessoas a ficarem aqui então por isso que o sonho é tão importante e por isso que a gente sabe que realmente só algumas pessoas comprando esse sonho e conseguem trabalhar nesse ritmo todo mundo lá tem família eu tenho quatro filhos também e me dedico à minha família também sou casado com a minha mulher há 11 anos então devo conseguir administrar bem isso porque outros tantos que eu conheço que trabalham em outras empresas de qualidade de vida já estão na segunda ou terceira e vice-versa então eu a maioria dos meus colegas tem família ou quase todos e é isso e as famílias são muito envolvidas no que a gente faz isso que eu acho importante a gente leva muito lá por exemplo dia das crianças a gente leva todas as crianças lá para ver onde a gente trabalha isso no Brasil inteiro Natal, idem a gente faz um cartão o cartão da empresa de Natal é um concurso entre os filhos dos funcionários para quem desenha o cartão a gente bota esse cartão para todos os clientes então tem esse outro lado que as pessoas não veem tanto mas que existe e o lado da pressão eu acho que as pessoas que a gente tem lá dão o melhor de si quando pressionadas claro que tudo na vida tem limite mas a gente aprendeu que tanto a nossa companhia quanto as pessoas que estão lá dentro dão o melhor de si quando estão sob certo nível de pressão a gente vê quando vai fazer uma prova quem não lembra disso se você chega na prova muito nervoso e dá um branco é ruim se você chega na prova muito tranquilo você não consegue se concentrar se você chega com um nível adequado de nervosismo é quando você dá o melhor de si porque aí você está totalmente focado você não pensa em nada e aí dá certo então tudo dentro dos limites eu acho que a nossa estrutura respeito outras a nossa trabalha melhor sobre pressão bem as perguntas aqui chovem brito sobre esse assunto pressão eu vou deixar outras um pouquinho mais pela frente ok o José Rude dizendo que as empresas estão doentes e a questão da pressão levantada em relação àquilo que o Brito falou eu acabo de fazer uma pesquisa agora no mercado em relação às cotas ou a pressão que as pessoas recebem para atingir resultados e é muito interessante a gente observar que no mercado de bens de largo consumo se por acaso nós somarmos todas as as cotas ou todas as exigências ou os resultados que as empresas esperam obter no mercado nós precisaríamos de dois mercados brasileiros porque o que acontece de prática é que todo mundo quer crescer 20% enquanto a economia esse ano vai crescer 0,5% e isso obriga realmente a tirar participação do concorrente enfim gera uma pressão por resultados extremamente agressiva e isso está trazendo uma série de consequências nessa direção Brito as perguntas que a gente tem aqui dizem o seguinte como é que você consegue balancear esta pressão em relação ao tempo e a possibilidade que os funcionários têm de ser criativos de buscar soluções e de realmente contribuir para esses resultados de novo eu acho inclusive só para complementar tem uma pergunta que diz assim você falou em objetivos se for possível você pode divulgar as suas cinco metas dentro da Ambev não essa não pode até porque eu não vou bater várias esse ano então ficaria chato mas eu não entendi bem a primeira pergunta quer dizer eu acho que vai muito de novo das pessoas trabalhar naquilo que gosta que tanto o Zeca como eu acho que o Carlos concorda quer dizer hoje de novo se você não faz o que você gosta a tua vida privada vai ser invadida por esse não gostar também porque não tem mais essa barreira é muito tênue ou inexistente pressão se alguém já visitou o Ambev o Zeca conhece o Ambev lá tudo que está se falando aqui parece que é um negócio um calabouço um negócio assim não é a idade média da companhia a idade média da companhia são 29 anos nós trabalhamos todo mundo lá muito jovem a nossa receita funciona para quem começa na empresa a gente reconhece que para quem vem de fora é muito mais difícil por isso o nosso problema de trainee é tão forte a gente gosta de contratar pessoas jovens e desenvolvê-las dentro da empresa e para isso o nosso sistema funciona muito bem quando nós viemos do Rio para São Paulo em 94 tivemos que contratar muita gente aqui em São Paulo e nós não podíamos contratar todo mundo no trainee porque senão a empresa parava nós tivemos que contratar pessoas que já tinham 10, 15 anos de mercado para aportar conhecimento da empresa porque muitas pessoas não quiseram vir do Rio para São Paulo e tal na época isso em 94 já tem quase 10 anos nós vimos que foi difícil trazer pessoas de outras empresas para trabalhar no nosso sistema o cara que já está acostumado há 15 anos com um sistema diferente onde o variável é pequeno é inexistente onde a empresa dá um monte de coisa carro, isso, aquilo aquilo, outro lá não tem nada disso o compromisso que a gente tem é de muito trabalho de chance de se desenvolver de crescer e em fazendo isso no final do ano a gente tem mais para dividir entre as pessoas que fizeram e aí você compra o carro que você quiser você faz o que você quiser com o seu dinheiro a empresa não obriga você a ter comportamentos então quem tem esse nível tem que ter aquele carro quem tem aquele outro tem que ter aquele carro o nosso layout lá de trabalho também é o contrário do que você pode imaginar que às vezes esse negócio do isolamento nós trabalhamos no carros conheço nós trabalhamos num layout todo mundo no mesmo andar do presidente à secretária ninguém tem sala exclusiva ninguém tem secretária exclusiva eu divido secretária com mais outros tantos gerentes as pessoas circulam quer dizer ninguém está escondido a gente acha que isso funciona muito bem ninguém se esconde está todo mundo exposto um nível de exposição muito grande agora tem muita alegria eu acho que o trabalho é com entusiasmo é com alegria de novo idade média é 29 anos imagina o que é isso é que a gente fica acostumado em outras empresas quando tem gente de fora que vai lá na Ambev e vê todo mundo tem cara que saiu ontem da faculdade e é esse pessoal que toca a Ambev tanto aqui quanto no campo eu tenho 43 anos já estou puxando a média bem para cima mas o pessoal a maioria é muito jovem então eu não e os jovens do jeito que é hoje quer dizer se o ambiente fosse tão ruim assim com tanta pressão com tão pouca qualidade de vida eu garanto que seria muito difícil reter jovens que tem tantas outras coisas para fazer eu acho que eles compraram um sonho compartilhem esse sonho é um sonho brabo esticado e estão lá para dia sim dia também fazer acontecer acho que é isso que faz a coisa fechar no final eu posso posso fazer uma pergunta aqui quer dizer até não está no script mas talvez o que ajude um pouco nesse processo de que se ter essa visão tão abrasiva talvez você tenha um planejamento estratégico muito bem feito e muito bem comunicado isso ajuda um pouco nesse processo a tua visão passa por isso quer dizer você tem essa visão também de que isso ajuda muito no processo quer dizer de você ter as pessoas mais envolvidas mais comprometidas quer dizer porque a gente às vezes conhece usando o termo que está sendo usado empresas até que tem um modelo mais abrasivo do que a própria Ambev mas que por não terem um planejamento estratégico esse troço acaba se tornando pior quer dizer como é que você vê isso quer dizer e principalmente o processo de comunicação a gente sempre diz a gente tem uma uma frasezinha lá que a gente usa muito que de novo pra gente dar certo é que a gente procura desenvolver nessa atividade ou dividir ela em dois momentos tem o momento do planejamento e tem o momento da execução como o nosso negócio é um negócio muito de execução quer dizer o nosso negócio não é mandar homem à lua nada disso quer dizer o planejamento existe mas não é uma coisa tão complexa a execução sim é uma coisa muito complexa Zé então a gente sempre fala o seguinte pro pessoal gente vamos ser criativos no planejamento mas militar na execução então a hora de planejar vamos ouvir todo mundo e é assim que funciona a coisa claro começa sempre de cima o board dizendo o que quer pro próximo ano e aí você começa a descer e ver como é que as coisas são as alavancas que você vai conseguir isso depois a coisa começa a subir de novo é interativo esse é o momento do planejamento o momento da execução aí meu amigo é cumprir aquilo aderir aquilo que foi planejado e aí as interações são muito mais você ir ao campo ver o que está acontecendo se o plano está dando certo por que a aderência está baixa por que quem é ela estando alto o plano está dando certo e aí fazer mais correções de rumo e aí claro tendo muito contato a gente acredita muito em ir ao campo e conversar com as pessoas eu acho que isso aqui responde um pouco a sua pergunta planejamento criativo no planejamento militar na execução qual é o conselho qual é o conselho que vocês dariam para empresas de porte pequeno e médio na experiência de vocês dentro do tema que nós discutimos que é processo tecnologia estratégia de pessoas por que a beleza Brito eu acho que primeiro é encontrar um nicho de mercado que você possa se diferenciar de preferência um nicho que não tenha muita sonegação um nicho que as pessoas joguem pela mesma regra procurar se associar com pessoas brilhantes talentosas que é isso que faz a diferença e trabalhar muito muito